Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar de um termo, rachaduras falsas. O que seria isso? Perfeito. Antes, existem diversas maneiras de nós interpretarmos estes termos, tá? Existem diversas maneiras de nós entendermos. Às vezes, nós temos um termo que pode significar diversas coisas, né? Em música, nós temos as notas enarmônicas, que são notas praticamente com os mesmos sons e nomes diferentes. Então, isso pode ocorrer. Claro que, no caso das notas enarmônicas, existem os comas, existem diferenças de tonalidade e o tempero, mas, enfim. Não é disso que a gente vai falar hoje. Eu citei como exemplo. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e recados. Podem nos enviar instrumentos para ajuste de onde vocês estiverem, tá? Bom, aqui é um instrumento que eu recebi. Vou fazer o ajuste e enviar de volta para um músico muito bem embalado. Ele também vai receber um vídeo meu explicando o trabalho feito no violino dele. É só entrar em contato pela descrição pelo WhatsApp. Bom, vamos falar, antes da gente entender de rachaduras falsas, o que é esse termo? Uma das coisas, uma das vezes que ele pode ser utilizado, vamos falar sobre réplicas de instrumento. Vamos imaginar que eu decida fazer uma réplica de um guarnérico do Sul, de um Stradivari. Eu falo, não, vou fazer uma réplica deste violino. Está lá o violino original no museu e nós vamos fazer uma réplica. Muitos dos conceitos de réplica, a ideia é chegar tão próximo, tão próximo, que se um instrumento teve um acidente, a gente replica aquele acidente. Se o instrumento tem desgastes naturais, estes desgastes são replicados no outro instrumento, que seria a própria réplica, tá? Então, mas existem diversas visões a esse respeito. Uma das maneiras de se fazer isso seria a seguinte. Aquele instrumento teve uma rachadura, em tal parte foi restaurado, muito bem restaurado. Então, se faz uma rachadura falsa, simula-se aquela rachadura, um novo violino, um novo instrumento, tá bom? Então, de fato, a intenção é que se olhe assim e não saiba se é uma réplica ou se é o original. Mas aí tem vários cuidados. Esses instrumentos, né, depende muito do conceito de quem o faz, mas tem um selo ali. É réplica do instrumento tal do ano tal, feito no ano tal, pro fulano de tal. Entenderam? Não é uma falsificação. Pra determinar se é falsificação ou não, é eu tentar vender pelo original. E aí, não vou nem entrar nisso. Isso é crime, né, de falsificação. Imagina, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, né? Tá lá no Museu do Louvre, a Mona Lisa. E aí alguém pede pra fazer uma réplica, né, de uma pintura, porque você quer ter um quadro similar, tá bom? Isso é uma coisa. Falsificação é outra. É claro que, nesse caso, tem que analisar, né, certinho, porque muitas obras existem direitos doutorais dos museus, enfim. Mas vocês entenderam a concepção do que eu quis passar. Rachaduras falsas normalmente são rachaduras que não são, de fato, rachaduras simulas ser uma rachadura pra que possa ficar mais próximo, mais fiel daquela réplica, tá bom? Espero que tenham gostado, quem perguntou, e quaisquer dúvidas podem colocar aqui que nós estamos à disposição.